O transporte metroviário em Paris está sendo afetado pela greve dos maquinistas convocada nesta sexta-feira pelos sindicatos, por conta da situação que mantém com a administração autônoma de transportes parisienses, em que exigem um aumento anual de salários. A empresa propôs um aumento de 0,4%, valor que a representação dos trabalhadores considera insuficiente para fazer frente ao custo de vida. O ministro francês dos transportes, Jean-Baptiste Jebarry, recomendou na quarta-feira que os cidadãos evitem o uso de transporte público hoje e incentivou o teletrabalho durante o dia da greve.